Tá na hora de saber o que os principais veículos de comunicação noticiaram sobre os Estados Unidos. Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Group, resumo da semana. Um estudo jornalizado por uma empresa de pesquisa de opinião revelou que os índices de aprovação à liderança americana voltaram a subir após um recorde de rejeição na era Trump. 49% dos entrevistados de 46 países disseram aprovar a gestão de Joe Biden. Durante o governo Trump, a aprovação chegou a 30%. Os Estados Unidos anunciaram essa semana que vão iniciar a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. Estima-se que cerca de 28 milhões de crianças sejam vacinadas. A aplicação das doses vai começar assim que a agência reguladora liberar o uso pediátrico do imunizante da Pfizer. A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos Estados Unidos informou essa semana que a venda de moradias usadas atingiu a máxima de 8 meses em setembro. No entanto, os preços elevados, com uma oferta ainda limitada, estão espantando os compradores de primeira viagem do mercado imobiliário. Uma médica se tornou essa semana a primeira pessoa trans a receber o grau de almirante 4 estrelas do Corpo de Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Esse é o título mais alto para carreiras uniformizadas, que são os tipos de serviços armados sem ser a marinha, o exército ou as forças aéreas americanas. Em entrevista, a médica Rachel Levine afirmou que espera que essa ocasião histórica seja a primeira de muitas e ajude a criar um futuro mais diverso e inclusivo. E para fechar, já tinha uma daquelas notícias que nos enche de esperança. Uma jovem, cria da Rocinha, jogadora de basquete, fez faculdade nos Estados Unidos com bolsa por causa do esporte. A atleta Laiana de Souza estudou administração esportiva enquanto jogava basquete em torneios universitários e depois fez mestrado em gestão esportiva com foco em marketing. Ela resolveu voltar para o Brasil e hoje atua em projetos sociais na Rocinha. Que história linda, né? Bom, gente, por hoje é só. Se você curtiu, deixa seu like, comenta, compartilha esse conteúdo. Vejo vocês no próximo Boletim. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho